Música Para encontrar a última empresa da nossa série, percorremos estrada de terra intercalada por alguns trechos de asfalto e distante do centro de São Luís. Quem nos recebe é uma das sócias da empresa. Tudo bem? Tudo bem. Tudo aqui tem alguma ligação com o coco. Olha as esculturas feitas com as cascas, ficam logo na entrada da empresa. Música Os coqueiros de todos os tamanhos se espalham pelo terreno. Uma parceria com a natureza que gera cada vez mais bons resultados. A coquilho despertou para um produto inovador, que hoje é o carro-chefe da empresa. Depois de conhecê-lo, vem aquela velha pergunta, por que eu não pensei nisso antes? A gente veio em busca do coco seco in natura, comercializado de forma semiprocessada. Ou seja, tirado da casca, sem a camada marrom e cortado em cubos, utilizando menos conservantes e sem nenhum tipo de espessante. Eles vão para o comércio embalados em sachês como este. O trabalho é praticamente todo feito de forma manual. Pois no mercado ainda são poucas as máquinas disponíveis para esse serviço. Na primeira etapa, o coco seco é cortado ao meio e em seguida uma outra funcionária separa a polpa da casca. Já dentro da fábrica, a casquinha marrom também é retirada e fica apenas a polpa branca. Ela é cortada em cubos nessa máquina e daqui segue para ser embalada. A coquilho é a primeira do Brasil a comercializar o coco nessas condições. O produto foi até patenteado. Passamos um ano em pesquisa e desenvolvemos o coco seco in natura, quando foi feito todo um estudo, que é um coco natural, prático. A pessoa chega no supermercado, chega em casa, corta, passa no liquidificador, tem um leite pronto, sem ter que tomar produtos químicos como conservantes e espessantes. A coquilho é exemplo de inovação não só porque levou um novo produto ao mercado, mas também porque soube perceber as várias potencialidades da sua principal matéria-prima. Nada aqui é desperdiçado, nada mesmo. Olha só, a casca do coco já triturada vai virar adubo. Adubo ideal para a plantação de hortaliças. E tem mais, viu? Olha só, sabe aquele pó gerado na outra fase de produção? Também vai virar adubo. E adubo do bom, viu? Já tem até cogumelo crescendo ali. E para não restar dúvida de que o adubo é dos bons, olha aí o tamanho da abóbora que Luzete acabou de colher do terreno da empresa. Sensibilidade para perceber o novo em situações corriqueiras. É o que diferencia as empresas em tempos de crise, segundo a coordenadora de tecnologia e inovação do Senai Maranhão. Investir em inovação leva as empresas a crescerem, principalmente nesse momento. E no fim da crise elas vão ficar bem mais fortalecidas. Por quê? Porque elas partiram na frente. Elas viram o problema, buscaram a solução, e com isso, nesse contexto, a inovação vem exatamente para subsidiar a empresa, apoiar a empresa nesse desenvolvimento. A Coquilho do Brasil, a Inova Energia e a SEMAR são a prova de que inovar não é uma tarefa extraordinária, mas pode ser bem simples, e por que não, revolucionária. o alcançoe do Brasil. A excelente controlled Pokeça, outra parte, pianos do Brasil. O Brasil já foi해서 faço. O Brasil já era suaаются o porto.